Olha lá, acabou de descer E pulou Vaga! É Rusty Cris, é Rusty Rusty! Errou! É Sasuke, vai de novo Rusty! Rusty! Bom galera, vamos seguir com o seu Com o nosso Rusty Se você não deixou seu joinha, já deixa isso Perdoa que eu fiz o ódio na série Na descrição tem a playlist, é isso aí Cris É isso aí, o portão tá abrindo já Tô vendo, olha lá, o cara saiu Saiu e olhou pra cá Fechou o portão Acho que ele viu a gente e foi embora, é isso mesmo? Não sei, não sei se ele olhou pra cá, tá Névoa, não sei pra onde eu tava olhando Na verdade Ah... Muito suspeito, velho Abriu o portão e olhou pra cá e foi embora? Sim, como assim? Tão escondido aqui do lado da moita Tão escondido assim não Pô, meio D Sei lá Ah, então é o seguinte 19... Ó, lá atrás tem coisas pra subir Será que ele já foi invadido? Não, eles são os donos porque eles abriram o portão, certo? Sim Então, são dois caras que tem nessa casa A gente viu os caras lá Na hora que começou a gravar Ó, tô vendo o cara lá subindo naquela escadinha Ó lá, um deles tá lá O que que eles tão fazendo? Ou eles invadiram e tomaram acesso do... do baú E colocaram outro portão, né? Meter bala? Tô vendo o cara lá Nossa, essa mira fica balançando Eu odeio essa mira, velho Sim, fica balançando pra caramba Tira o aviso Pode mandar bala, vai Nossa, mexeu bem na hora a mira Puta que pariu medo, capeta Errei Avançando Ok, avançando também I'm rushing, rushing, rushing And I'm going to rush, rush, rush Jogando, rush, rush, rush And rush, rush, rush Lá, 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 lá Uh, uh Uh, uh Uh, uh Uh, uh Ó, é o seguinte Se os caras ficarem presos dentro de casa Ficarem ali nessa viadagem Hoje a gente já tem bomba suficiente A gente vai lá Busca a bomba A base Pega a bomba Explode a base Vai ser ótimo Vai Uh Não tem janela Opa, tem uma janela assim ali Ok, fui eu que apertei Beleza Cadê? Tem uma casa aqui Ué Onde que era o negócio que tava subindo? Sumiu? Era aqui, ó Sim, os caras quebraram o negócio ali Era em cima dessa casa Ué Ué Ai, tô me dando no espeto Vou dar uma parada aqui Cadê os caras? Sumiram? Ah, não A casa era ali na frente, ó Hã? Porque as escadas que os caras tavam subindo Eram ali na frente Ué Não é? Sei lá, mano Eu acho que é Tô vendo as escadinhas lá Tem um negócio de tétil lá Pra subir Cadê? Pra você Ah, vocês tavam lá? Eu acho que era, não era? Eles tavam aqui e demoriram o bagulho Tô te vendo Esse tá dentro da moita, né? Saiu da moita agora Sou eu aqui Ok Será que era? Eu não sei Pode ser outra casa também Não tô vendo o movimento nenhum lá Ó, já Barulho, barulho Sim É a minha casa Tá aí mesmo Ah, mano Eu acho que as escadas Tavam em cima dessa casinha aqui E eles quebraram mesmo Andando, vai de fora Tá... Tá dentro Achei que tava indo de fora, não tá não Quer ir lá na base? Vamos sair na surdinha Já, já O cara é ali embaixo Tô vendo Ai, você vai subir na minha frente, velho Dois caras Puta merda, velho Esse é amigo Deve ser amigo, velho Ou eram os caras O cara aqui de cima tá atirando a gente também Cuidado Acertei O cara de cima ali da casa Então... O cara tá lá em cima Em cima da casa Fica protege aqui, ó Fica na lateral aqui Fica olhando pra trás Mano, fudeu Morremos Ok, tá acertado Já estamos... Já estamos mal aí Não contava com os... Com a astúcia de mais dois caras Tão na moita ali, mano Carly de cima não tô vendo ele O que eu tirei pra ele Ele fugiu, eu acho Ok, vamos... Nós estamos... Nós estamos em uma posição muito ruim Porque tem água aqui na nossa Sim Só se for pra trás ali Um daquelas moita Vamos ser pego ali Qualquer lugar que a gente... Lígia Claro Ah, esse cara tá... Tô vendo Acertei Acertei também Ó, tem outro na esquerda Do lado da casa Mais uma bala Vou ter que dar reload Reload agora Esse cara pode sair aqui A qualquer momento, viu? Ok Eu vou aparecer na outra... Outra casa Ele passou pra direita Só correndo pra direita Pra trás da casa, ó lá Ai... Cala mesmo no telhado Cadê? Coloca aqui... Ai... Cabeça de lata de feijão Vou olhar aqui pro lado Não tô vendo ninguém aqui, Cris Os caras aqui sumiram, viu? Acertei e fui acertado Vou ter que encostar aqui Tomei um... Na fuça Ó, o cara tá lá ainda Acertei um headshot lindo Dois caras, os dois tá lá Um acho que caiu O maior amigo da equipe Pegando Cara, ele acho que caiu... Ó Eles tão na lateral da casa Sim, lá na lateral da casa Tá Tomei um tiro Fui aqui pra trás Ele tá dando pra cima, curando Usa bastante vezes, tá? Não tem a dó de usar Já tô 100% Boca a carinha, vai Pra trás da árvore Pegando Reload Vai ser um tiro Vou carregar Atacar Pegando minha bolt Ó, o cara tá lá em cima Tô escondando lá dentro da casa Ele tá lá em cima mesmo Onde você foi? Dei a volta pra direita Ver se ele aparece por aqui Ok Tô de cá ainda, viu? Vou ficar de cá vigiando Tá Os tiros acalmaram, mano Eles devem ter falado Vamos pra cima Ó, tô vendo o cara ali Tá vindo? Não Mais ou menos Tá É, avançou um pouco Avançou um pouco, na verdade Tô achando que eles vão acalmar e contando na gente Ou esses... Sim Tá muito tempo Tá muito tempo pra eles pensar O que eles vão fazer Vou fazer o seguinte Vamos pra... Sai aqui, gente Você tomou tiro, hein? Tomei, mas tô de boa Se cuida, vem pra mim Tô indo Aqui, ó Vem, ruxa pra cá, ruxa pra mim Vem, vem comigo, vem comigo, vem comigo Ok Atrás, atrás Acertei Acertei também Vai correndo, vai... Isso, vambora Ok Aqui Entrei atrás Nossa, virei, tem um quickscope muito bonito, cara Parece que... Parece que tava jogando ar aqui agora Pulei pra tudo Retirei quase no alto Tá aberto isso aqui Tá aberto? Sim Tem que dar acesso lá em cima? Não sei Não sei Não dá acesso a nada Tá ruim isso aqui Beleza, vamo pra essa... Vamo pra cá, ó Mas a gente se preocupou só com um lugar agora Exatamente Ó, o cara tá lá em cima Quase acertei o tiro nele O cara eu acho que tá lá em cima não Você é que deu o tiro? Não Então pode ser que eles tenham... Entreviste os outros caras Parece que eles viram de trás? Eles não são amigos Opa, começa a assistir de trás aí que... É de olho aí Tá, pode ser que eles não sejam amigos também Voou uma bala nessa direção daqui, mas... Ninguém tem... Ninguém tem... Não tem visão dos caras Não tem visão nem do telhado Sei lá, parece... Acho que os caras estão trocando entre eles Sim, tá... Tá lá na frente trocando Então não era amigo não, será? Pode ser Ou que pode ser bem positivo se não for Né? Nossa Que tiro foi esse mano? É bazuca? É isso? Não, foi uma arma Eu acho igual a sua Hum... Ó, você tá trocando tiro lá com os caras lá de trás Eu vi um tiro saindo da casa e andando pra trás Você aqui não dando? Sou eu É, os caras dentro da casa tá com essa arma Fazendo esse barulho Dentro da casa? Sim Deu o tiro Caralho Ó Vão achar que é a gente dentro da casa Sim Vai achar que é a nossa base Pode ser legal Os caras debaixo Será que... Mas talvez os caras lá de cima viram a gente trocando tiro Hum... Com os caras da casa Ó, o cara lá em cima Errei Coloca a cara e some Medrusa Tô vendo o som de airdrop Pode ser... Pode ser... Ó, lá de novo Lá em cima Ele tá pulando por dentro aqui pra gente Pegando minha arma Já é lá em cima na direita Montanha? Ó lá, onde eu vou atirar ó Acertei Atira de novo que eu não vi Dentro da moita Acertei também o outro cara Ó Põe o escopo lá em cima O problema eu não tô vendo Vi onde você atirou Mas não... Deixei pro seu rumo Tem que botar o zoom Ó, por cima da casa Eles... Saíram Desceram a... A montanha Desceram pra trás, né? Abaixaram, é, sei lá Não tão mais ali Os caras descagados todos Nem viram na direita Acertei os dois Tô... Tô... Então, agora a gente pode Buscar aqueles caras Ó, o airdrome vai passar bem em cima da gente Vamo... Vamo pra cá Vamo buscar os caras Vamo... Vamo atrás deles Porque esse cara pelo menos tá de fora da casa É, vamo... Vamo sair fora dessa casa aqui, ó Aí não contornar Vamo tentar achar eles ali Eu tô só com três kit médico e três injeção Eu também tô... Tô com quatro injeção só Vamo ver no que dá Agora... Agora a gente fica dois contra dois Talvez a gente... Mais tranquilo Fique mais tranquilo Agora tá lá em cima da casa Ó lá... Vai atirar na gente Não vai ter muita visão não Tá os dois caras lá Acho que eles talvez não viram a gente aqui Ele tá olhando pro avião Tão extraído com o avião Ó, o airdrop caindo lá É, sim passando aqui nessa velocidade A qualquer momento a gente pode prisar com os caras Ó, o airdrop caindo Sim Puta, agora todo mundo vai ver a gente Uhum Vamos olhar pra cá Ah, olha aquela base da piroca lá Ah, sim Isso deve ser a questão de lá? Sim, deve ser mesmo Todos os tiros... Deve que já vazou pra casa depois de tomar tiros Olha lá, gente, olha lá Opa Viu? Sim, os dois caras lá Eles viram a gente também Sim Puta, mó longe Estou escondido aqui atrás da dona Não quer ir dando Dá pra ver? De lado? Deixa eu ver Os caras da base lá via a gente, viu? Então eu tiro aqui Nossa, tô do meu lado eu tiro aqui Tem gente lá embaixo também, hein Será que é o mesmo? Caraca, a bala às vezes tá caindo muito... Tô com muito drop A deles tá caindo, né? Sim Não tô acertando a gente, isso quer dizer Aham Tá acertando bem no chão Focus passa perto Ok É que... Esse não tá atirando com o Bolt Ah não? Tá atirando pra cá ou com aquela outra... semi lá Já atrás Já atrás Atrás do pelado aqui, olha o scout Matou? Não Ah Tá bem pelado aqui Lixo O cara sai da... ficar na casa... Só sai da casa pelado? É... Aquilo é o dono da piroca mesmo Será? A gente foi pra lá? Ele está indo pra lá Recuando pra lá Tomei um tiro Tava lá embaixo, do lado do muro já Ó, o outro tá lá ainda O outro tá lá ainda, em cima do morrinho lá Sim Tô olhando pra trás Vai que esse pelado arruma uma arma aí Vou pra cima Ok, vou te seguir Pra onde você foi? Ah, tá aqui Tô vendo ele lá Tô olhando pra cima Tô com a rambosa pra cima Aventar que eles estão separados Tão focando em mim Tá focando em mim, Cris Tão splitado Dá tiro nele lá pra ele Tirei só por ruim pra nem sei onde que tá Chega muito perto de mim não Tô muito perto de você não Tô muito perto de você não Tô mais ou menos uns 50 metros Dado que eles vão Te viram lá, mano Sim, eles me viram Tavam bifocando Porra Achei que tu tava parado Te tocando tiro Não, falei que eu tava indo com você Tava de dor Ó, tô indo naquela moita ali, ó Ai, me viram Tô variado aqui, sangrando Ok Já viu, Nilson? Pelo menos Vi Ate bala Apertei quatro tiros nele Eu acho que caiu Vou botar ali Apertei o tiro também Fez um headshot Tá quase morto da direita Tô aqui, aqui na ponta Tô indo por baixo Um caiu O outro eu não sei onde que tá Derrubou? Derrubou Dois? Um só, o outro eu não vi Olha o outro aqui Caiu também Tem outro lá embaixo eu acho Onde? Pra baixo ali Eu vi um tiro dali Não sei se foi Refugio tio Eu não vi Negativo, não vi nada Peguei a bala deles E a arma Se liga na casa igual balaço vindo aí Ok, deixa eu pegar o loot desse aqui também Cagando zig-zag, balas Tô dando a olhada nas janelas Se aparece alguém É, só um desses que tava com bolt Você tá com uma roupinha da hora, vou pegar, viu? Roupa de caveira Ah é? Sim, obrigado Tudo boa? Vambora então? Vambora Vambora Tchau 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 Tchau